Então pessoal, finalizando aqui o tratamento da Marcielene, e ela vai contar um pouquinho da experiência dela para vocês. Conta para o pessoal, Marcielene, quem é você e como que foi essa experiência de fazer aqui. Bom, eu sou Marcielene e a experiência aqui foi ótima. No começo, quando eu vim aqui, eu confesso que chorei, fiquei triste, que a gente pensou que é uma coisa e na verdade é outra, a gente quer uma coisa e não pode ser da mesma maneira, tem que ser de outra, mas o resultado foi maravilhoso, amei todo mundo, minha família gostou, disse que eu estou mais bonito, meus torres estão mais bonitos, então eu só tenho agradecer ao doutor Pleber pela paciência comigo, por tudo que ele fez, por devolver minha autoestima, meu sorriso, minha alegria e conviver com outras pessoas e recomendo ele, venha conhecer o doutor Pleber e toda a sua equipe, são pessoas maravilhosas, atendimento, sou excelente, amei o tratamento. Obrigado, Marcielene. Obrigada a você. E no dia que você fez a cirurgia, por quantos dias você colocou a prótese, você lembra? Eu lembro, acho que foi 8 dias, 12 dias, uma coisa assim, foi muito rápido, todo mundo falou que já minha irmã mesmo está fazendo tratamento, ela falou assim, não, você já vai colocar, já terminou e eu ainda estou na metade, eu falei, pois é, e olha que ela começou primeiro que eu, mas o resultado, o tratamento também foi bom. Tudo, o dia é excelente. Tá bom, obrigado, Marcielene. Obrigado a você.